Aaaaaaah, delegacia tá parada hein, só tem gente aqui que não vale nada, na verdade eu tava querendo pegar realmente aquele idiota do Homem-Aranha, ele fica achando que ele tá salvando a cidade, mas ele só tá quebrando tudo, tá quebrando a estátua da liberdade, tá quebrando o prédio no Queens, ele é um idiota, ele acha que ele tá salvando, mas ele é um impostor, eu tenho que prender aquele garoto, pra ele começar a tirar foto sabe do que? Da cela da cadeia, haha, ele vai jogar a teia, a única teia que ele vai jogar vai ser a teia pra tirar o cocô de dentro do vaso sanitário, vou pegar aquele garoto, vou pegar minha pistolinha de anti-herói aqui, contra-herói né, vou dar um tiro no pé dele e ele irá cair e eu irei prendê-lo com minhas algemas de diamante, volta aqui Homem-Aranha! É, parece que o Homem-Aranha tá sendo perseguido pela polícia da cidade mais uma vez, que dança hein pessoal, isso aí já tá de praxe na vida dele. Ah, graças a Deus o meu, como que é o nome dele, o Chester está aqui, na verdade é o peru, é o peruzão da polícia, 58, ainda bem que eu vou colocar peru no natal, porque minha vovó adora, olha o ronco, olha o ronco, sou policial e faço queimar pneu mesmo aqui, porque eu sou fora da lei, entendeu? Eu vou prender o Homem-Aranha e vou ser o melhor policial de todos, haha, obediência e sobreviva, uuuuuh! Ai que droga, a polícia da cidade está inteira atrás do Homem-Aranha, mas eles nunca vão conseguir me pegar porque eu sou muito ágil, aaaaaaah! Quase que eu caí de cima do p... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ai minha coluna, minha vértebra, me quebrei, ai! Ai, ai, droga, droga, droga! Localizado, localizado, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pro alto, Homem-Aranha! Calma, calma, desculpa senhor, desculpa senhor! Você tá preso? Desculpa o caceta, entra no carro, entra no carro! Não, eu não vou entrar. Aaaaaah! Perseguição a pé! Ah, não, 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 vou correr! Ah, eu sou muito bom nisso! Volta aqui! Ah, filha da mãe, vocês tão me enganando! Ah, ai, 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 ai! Acabei caindo, eu tô fora de forma, eu tenho que fazer aeróbica! Não, atira, não atira! Tô metendo a fuga! Aaaaaaah! Ai, volta aqui, você vai ver, você vai ver, seu Homem-Aranha Você vai ver, volta aqui, volta aqui, perseguição, perseguição Ai, corre, Homem-Aranha, corre Polícia, não, desculpa, senhor, eu não fiz nada, eu tô salvando a vida Volta aqui, Homem-Aranha, seu cafajeste Eu não fiz nada de errado, doutor Ah, quer saber, vou jogar essa corda nos seus pés e você vai cair, cadê você? Eu vou cair o caramba, seu fracassado Ah, caiu, o que eu falei? Tá preso, rapaz Ah, 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 tira não, tira não, minha fraqueza Vou tirar, vou tirar, vou tirar, hein Burro Ah, não, não, não Uhul Ah, toma, 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 toma Ah, essas balas contra heróis que fazem, ah, dar um espartilho dentro da sua roupa Ah, você tá todo lesado Agora nós iremos para o carro, rapaz, vamos? Ai, desculpa, doutor, o que que eu fiz? Não desculacha não, senhor, desculacha não Você tá fazendo uma merda na cidade, você fica atraindo esses vilões para essa cidade e a cidade vira um caos Ai, não cospe na minha máscara, vou ficar afogado Vai, 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 fica afogado, ó caceta Você não tem, não tem, não tem chá com pão não para você, colher de chá não, Homem-Aranha, é só porque você é um herói Ah, eu tô indo para o carro, senhor, tô indo para o carro, senhor, ai Vai para o carro que eu vou atender esse celular aqui, pelo amor de Deus, ficou me enchendo só, peraí Ele me deixou, ele me deixou ir para o carro sozinho Ah, tá, eu vou para o carro, então, enquanto ele fala o telefone Bom dia, com quem eu falo? Eu não me achei, eu não me achei, era um falo na terra, agora eu falei o nome da losango Gostaria de falar, estou gentileza com a... Sou eu mesmo Eu mesmo Tudo bem Fiz voz grossa, ela largou mão Salve o que eu falo no sistema Vamos para o carro, vamos para o carro, Alamundo Vamos para o carro, vamos para o carro Ai, caramba, ele falou no telefone todo doido Entra aí, entra aí Vai, vai, Homem-Aranha, agora a gente vai para a delegacia Ai, não, para a delegacia não, doutor Não fiz nada, eu roubei para comer, eu roubei para comer Como vou para comer, Homem-Aranha? Vai, ó, eu quero ter um encontro com a sua tia May Então, direitos humanos, por favor, senhor E os direitos humanos, doutor? Ah, você não pode ser super-herói? É, eu sou humano, sim, eu não deixo de ser humano só para ser herói É, humano está assim Um aranha te mordeu e você virou todo aracnídeo aí Ai, caramba, ele está me levando para algum lugar muito ruim Galera, olha que doideira esse vídeo O Homem-Aranha está sendo preso pelas autoridades da cidade de Los Angeles aqui no GTA V Vai deixando seu joinha, comenta um emoji de prisão aqui embaixo E estamos juntos Emos de prisão, nem sei se tem Ai, ai Tá, sim Senhor, eu estou um pouco ansioso, eu não quero ir para a delegacia Para onde é que você está me levando? Ah, para a prisão de qualidade suprema, nem sei o que falar Prisão de perpétua? Ai, caraca, não Chegamos, senhor Tá pronto, Homem-Aranha? Olha essa prisão aqui Não dá para pular não, ô vagabundo Se você morrer, a culpa é sua Vai dar fuga aqui, seu idiota Volta aqui Toma 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 Eu sou igual ao justiceiro, eu sou a prova de bola Vagabundo Ah, polícia corrupto Maldita polícia militar Ah, ah, eu quero o fim da polícia militar Toma Ah, nossa senhora Ah, ah, não, não Joguezinho Não Ah, meu Deus, tô quebrando a prisão Tá quebrando patrimônio público que eu pago com meus impostos Ah, quem paga impostos, seu trouxa Ah, eu pago sim, os Vingadores pagam Ah Vingadores é uma banda Ah Só pode ser uma banda, o que é Vingadores? Cadê os direitos humanos? Eu não sou animal para você me tratar assim Ah Calma Você é um Homem-Aranha, um animal, um inseto Ah Tô sendo esmagado Ah Vai ficar preso Toma, 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 safada Ah, não Ah Someone help me, please Someone help me Tá preso, tá preso Para de encher o saco, rapaz Vai preso logo, aceita Toma Não, meu carro não Ah Pronto, vagabundo Tô entendendo mais nada, tô entendendo mais nada O estado tá sucateado agora, seu cono Ah 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 Foge, otário Ah, vou embora Yes Liberdade cantor, rapaziada Uhul Vou pegar o ônibus da prisão e vou meter a fuga nesse vacilão Ah, aquele Homem-Aranha já me deixou nos nervos Ainda bem que tem os policiais da segurança máxima com a tecnologia Stark que eles roubaram Para poder ajudar o estado E agora eles irão prender aquele Homem-Aranha de verdade, de uma vez por todas Ha, ha, ha Agora eu vou comer o Donalds Ai, droga, eu vim parar na prisão Olha, os prisioneiros, todos que eu prendi sendo um herói Ah Aí Eu tinha que ter dado mais surra em vocês lá fora Ah Toma Supino Ah Ah Eu quero ver agora pro senhor Ah Os policiais com tecnologia Stark que me prenderem aqui Ah, toma aí, ó Briga na prisão, seus vagabundo Toma Toma Caramba, esse aqui luta, hein Aí, ó Vai correr não, o Homem de Areia Volta aqui Doutora Topos, é Cala a boca, rapaziada, sem briga, sem briga na prisão Ah, vocês vão me bater, vocês vão me bater Não, achei que era o Homem de Ferro que ele tava fazendo a segura Não Meu Deus Cala a boca, preso Isso aqui é uma arma tranquilizante, seu Homem-Aranha Agora prenda a, de uma vez por todas, a ser preso Você vai prender com essas bagunças que você prendeu E agora você vai aí Não, eu vou ser preso Ah Ai, droga, não Alguém me tirou daqui Eu sou tratado como um animal A gente faria, me libera Com certeza não Agora vou aqui, ó Vou tentar você Liberdade eu tenho Você não Homem-Aranha Mais liso que um sapão Vai ficar preso Mas que é bem Galera, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui Coitado do Homem-Aranha Ele realmente foi preso no mundo do GTA V Mas foi uma aventura muito engraçada Aleatória E muito louca Tamo junto e até a próxima Tchau